Estamos aqui na comunidade do Baro Preto, aqui primeiramente queremos agradecer o proprietário dessa pedreira, dessa cascalhadeira que está cedendo para nós, fazer as estradas de Abelago Luz que foram destruídas pela Suvarada. Então temos aqui com trator, com máquina, com treinador, nós estamos levando esse cascalho, essa blímpia, 30, 40 quilômetros longe do nosso município para nós poder socorrer com o nosso proprietário de lavouras, com os nossos agricultores, que desmoronou o nosso município de Baro Preto. Então aqui, primeiramente, quero agradecer as pessoas que nós estamos ajudando, colaborando com o nosso município, cedendo essa cascalheira que a gente pode fazer um trabalho bom para atender os nossos agricultores.